Música Oi gente, eu vou gravar mais um tourista Montreal pra vocês E hoje a gente está indo no parque, no Pop Montreal Que é um parque aqui, em Montreal, obviamente E hoje está um domingo muito bonito, está encelorado, mas está frio Então ainda está com aquela sensação de inverno, mesmo saindo primavera Não tem uma nuvem no céu, a gente já consegue ver a lua lá em cima Eu não sei se deu pra ver no vídeo E eu vou filmar um pouco mais lá no parque Montreal pra vocês terem uma ideia de como é Música Então a gente estava indo pro parque Montreal E como a gente tem que caminhar um pouco, eu passei por uma moça e eu até arrumei no Team Beats E eu pensei, não! Eu tenho que tentar Team Beats Então aqui estão, comprei 10 de sabores diferenciados E quando eu chegar lá no parque Montreal eu vou provar e eu vou dizer pra vocês como é que é Porque eu nunca tive isso na vida E eu sei que é uma coisa bem famosa Chegamos no parque Montreal E depois de muito tempo eu senti cheiro de grama de novo Eu acho que eu não senti cheiro de grama desde o Brasil E está muito bonito, parece um dia de outono Porque está meio laranja e verde, musgo Eu não sei, pra mim isso é outono Lá em cima dá pra ver a lua Está quase cheia Enfim Está muito bonito, um dia muito bonito A gente vai sentar em algum lugar Pra esperar o pôr do sol A gente só tem que achar de que lado que o sol está Porque a gente ainda não viu o sol Olha lá! Lá é o Monte Royal É o Monte Royal Monte Real Que deu um nome pra cidade Música Chocolat blá? Mh mh Oui? Mh mh Petit? Oui Música Uma igrejinha lá Igreja é a coisa que mais tem aqui em Montreal Música Segui aqui por um caminho Ali era o campo onde a gente estava E aqui agora a gente está numa Tipo uma calçada que tem do lado Oh meu Deus Gente, encontrei um esquilo Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Ele está realmente no caminho Oh meu Deus Tá, gente Agora é uma operação complicada Que é filmar o esquilo Ó, está bem ali Ou ele está bem ali Ó, está ali Onde é a gente está lá Tão está ali No Onde está ali o Por que está ali Onde está ali Onde está ali Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Sim, você pode zoomar. Eu vou pegar eles também. Muito bom, é tipo um bolo com açúcar em volta. Tipo um sonho. Tchau. 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 Tchau.